Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar a minha finalização com a escova polvo pra vocês. Essa escova é um recebido da loja Cachos da Ana. E lá você vai encontrar esse modelo de escova, outros modelos. A escova polvo, essa escova aqui. A escova, gente, ela vem com esse suporte aqui atrás. E esse suporte você pode retirar ele, tá bom? E ela vai ficar molinha, que é um bem clássico mesmo da escova polvo, tá bom? Então se você usar sem o suporte ela fica mais molenga. Então ela faz essa coisa famosinha dela de fazer isso aqui. E com o suporte ela fica mais durinha. Aqui atrás você vai perceber que ela tem vários buraquinhos. Então aqui no suporte tem alguns pininhos que se encaixam aqui. Então você pode colocar ela mais baixo e mais alto. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a finalização que eu fiz usando a escova polvo. Então a primeira coisa que eu fiz foi lavar o meu cabelo, tá? E dessa vez eu lavei apenas usando shampoo, condicionador e finalizei. Então eu usei a linha Cachos. Eu tenho tanto shampoo quanto condicionador. Eles são da Bonita Por Natureza, tá? Que é uma linha muito, muito legal. Esses produtos eles vêm 500ml e eu já tô testando ele há algum tempo. E tô sentindo que tá rendendo bem. E o finalizador que eu usei foi o ativador de cachos da linha. Que eu acho que funciona muito bem como um creme de pentear. Mas num próximo vídeo eu falo mais sobre o produto, só pra mostrar pra vocês mesmo. Que também é da mesma linha. E também usei o Pinga, ó. Esse aqui ele é de Patauai Moringa, tá? Então eu também usei ele na finalização, né? Então o que que eu fiz? Eu tava com o cabelo bem molhado. Já tinha dado uma desembaraçada com os dedos dentro do banheiro mesmo. Já vim direto pra finalização. Então eu acho que essa escova aqui, ela super funciona bem pra fazer a fitagem. Mas antes de fazer a fitagem, eu penteei meu cabelo com ela pra mostrar pra vocês como é o resultado dessa escova pra pentear. Funciona bem, porém o meu cabelo já estava muito desembaraçado, né? Então ela foi mesmo só pra dar uma alinhada ali em algumas partes. Desembaraçar levemente algumas outras pontinhas ali. Porém, se o seu cabelo estiver bem, é... bem embaraçado, eu acho que às vezes ela dificulta um pouco o processo de desembaraçar. Porque ela não é tão prática assim pra desembaraçar o seu fio. Funciona sim. Eu acho que funciona melhor quando você usa o suporte. Porque a escova fica mais durinha. Então ela facilita esse processo de desembaraçar. Mas eu gosto dela pra fazer a fitagem em si. Que é o passo que a gente vai fazer agora. A fitagem, eu sempre gosto de dividir o meu cabelo em fitas. E logo depois, vim com a escova no cabelo. Essa escova, ela tem uns dentes com um tamanho muito legal. E um espaçamento também bacana. Então ela consegue fazer várias fitas. E fitas muito bem separadas. Então quando eu passo uma vez no cabelo, eu já sinto que ela consegue fazer fitas muito bem. Então nessa primeira parte da finalização, vocês vão ver que o cabelo ficou bem fitadinho. Então já vem fazendo essas fitinhas. E os cachos, eles já vão se formando automaticamente. Então já passou, o cacho já vem bem separadinho. E os cachinhos já vão ir aparecendo. Eu sempre gosto de amassar de baixo pra cima. Pra dar essa incentivada nos cachos. Eu acho que facilita na hora do cabelo ficar mais definido. Mas essa escova, ela já tem uma facilidade muito grande pra deixar o seu cabelo com fitas bem separadas. E os cachos bem soltinhos, sabe? Bem no lugar e já bem definidinhos também, tá bom? Então ela por si só já facilita nesse processo de fitagem. Eu faço esse processo em todo o meu cabelo. Aqui na frente, eu sempre gosto de vir jogando pra trás. Pra eu conseguir usar o cabelo tanto de lado quanto no meio. Então às vezes eu gosto de usar o meu cabelo partido no meio. E quando eu jogo toda essa parte aqui de cima pra trás, eu acho que esse processo facilita muito. Na franja, vocês vão perceber que o cabelo fica bem fitadinho. Bem fitadinho mesmo. Algumas vezes, em algumas partes, eu passo mais de uma vez. E um outro ponto também é a quantidade de cabelo que você vai pegar nessas fitas. Algumas partes, vocês vão perceber que eu peguei mais cabelo e outras bem. Nas que eu vi que eu peguei muito cabelo, eu preferia às vezes dividir. Então fazer duas vezes, né? Então dividir aquela mecha em duas pra vir. Porque eu acho que apesar dela ser uma escova que tem aí um tamanho legal, né? Eu não gosto muito quando vem muito cabelo. Porque eu acho que ela não consegue fazer essas fitas tão legais assim. Então acaba às vezes não pegando em todas, né? Não deixando ele tão fitadinho e tão separadinho assim em todas as partes, tá bom? Um outro ponto também sobre ela é que esse cabo dela aqui é muito bom. Porque ele não fica molhado. Sua mão pode até estar molhada, porque a gente mexe com creme, né? Tá pingando água aí no cabelo durante esse processo. Mas eu achei que ela consegue não ficar molhado e a mão não fica escorregando, tá? Que eu já percebi que quando eu uso algumas outras escovas, já aconteceu de ficar molhado, ficar ruim depois de um tempo pra pegar aí cabelo. Então acaba dificultando esse processo da fitagem. Essa aqui não. Ela acaba tendo esse cabo aqui com material que ele não vai ficar escorregando toda hora. Então eu gostei disso. Depois que eu terminei a finalização, acho que dá pra ver bem que o cabelo já tá bem definido. Com o cabelo molhado ainda, né? Após a finalização, vocês podem perceber que o cabelo tá bem definido já. E você já consegue ver essas mechas bem separadas, bem divididinhas. Por ela ser vazada também facilita, porque não fica acumulando produto, não fica acumulando resíduo aqui nela. Então é bem prático, tá? Até a questão de higienização dela é bem tranquila. Então ela não fica com aquele cebinho, coisas assim, acúmulo de produto nela, não. Então ela fica bem limpinha. O máximo que fica aqui é fiozinhos mesmo. É só tirar e pronto. Pós-finalização e esse aqui é o resultado no meu cabelo. Então eu vou chegar um pouquinho mais perto pra vocês conseguirem ver o quão as minhas fitas estão separadas. A finalização, como eu disse pra vocês, o cabelo fica bem fitado. Então as fitas ficam bem soltinhas, o cabelo fica bem definido. E um detalhe, eu não aumentei o volume, deixei secar naturalmente. Não passei secador, não passei difusor, nada no cabelo. Pós-finalização, deixei só realmente ele secando naturalmente pra mostrar o resultado final pra vocês. E uma coisa que a gente pode perceber é que o cabelo fica bem definido, ó, bem soltinho. E as fitinhas ficam bem delimitadas. E um ponto é que o cabelo fica realmente sem volume. Então o meu cabelo, ele acaba ficando bem murchinho, assim, bem no lugar, tá? Então ele não fica com o volume, ele fica mais definido do que volumoso, tá bom? Então assim, se você tá procurando também uma finalização que vai trabalhar muito esse ponto de fitagem, do cabelo ficar com fitas bem definidas, bem delimitadas, né? Bem alinhado mesmo em relação aos cachos, bem delimitados, essa escova, ela facilita muito nesse processo. Lembrando que não é só escova, os produtos também vão auxiliar nesse processo. Mas no caso dessa escova, o que eu consigo perceber com ela e com todas as vezes que eu finalizei, é que ela faz fitas muito bem delimitadas. Então olha aqui pra vocês verem como fica tão separadinho as fitas. Então eu gostei dela pra finalização. Então eu achei muito legal ela pra finalizar, pra quem quer esse tipo de resultado mesmo, de cabelo mais delimitado, bem mais, tá vendo? Bem mais definido, bem mais soltinho em relação aos cachos, não fica aqueles cachos muito grudados num outro. Aqui na minha frente, alguns cachinhos ficaram mais juntinhos, mas também, gente, não é difícil de separar. É bem fácil mesmo, porque acaba que o cachinho, ele fica tão definido e tão delimitado, que é só você puxar que ele não desmancha com tanta facilidade, não. Pelo menos o meu tipo de cacho, tá? O meu tipo de cabelo mesmo, ele, quando ele fica definido, ele fica bem definidinho. Então é difícil o cacho se desfazer quando eu separo, tá? Então também tudo depende do seu tipo de cabelo e como o seu cabelo se comporta durante esse processo. Eu tô falando mesmo aqui da minha experiência com essa escova. Sobre a escova também, é pra questão de fazer finalização. Se você gosta de escova mais durinha, não tão molenga, eu recomendo você usar com esse suporte. Porém, esse suporte, ele não vai deixar ela 100% durinha. Ela é uma escova mais mole, tá? Ela não é essas escovas mais fixas, assim, tão durinhas desse jeito. Ela é um pouquinho mais molenga mesmo. As cerdas aqui dela, gente, são bem molinhas. E eu acredito que a intenção dela é ser mais mole, por isso que ela chama escova polvo, né? Como se isso aqui fosse tentáculos e coisas do tipo. Então esse suporte, ele vem pra travar e dar uma endurecida nessa escova. Mesmo assim, gente, não fica tão durinha como outras escovas, né? Que são mais fixas. Eu, particularmente, não me importo com esse ponto. Prefiro, às vezes, usar ela com suporte, porque eu acho que, às vezes, dependendo, se tiver uma mexinha que tá um pouquinho mais embaraçada, né? Quando você vem com ela mole, ela prende ali, então você tem que forçar. E esse forçar que a gente faz, ela acaba por tá molinha, ela não consegue tão bem. Então com suporte, eu acho que esse processo facilita mais e também eu achei um pouquinho mais rápido eu usando com ela mais durinha, tá bom? Mas eu gostei dela, acho que pode ser legal pra quem tá procurando finalização, fazer fitagem com ela. Eu não gostei tanto, assim, dela pra desembarassar o meu cabelo. Eu realmente achei que ela combina muito bem pra fitagem, pra finalização. Todas as vezes que eu usei ela, ela sempre entrega esse mesmo resultado. Que é um cabelo mais definido, com fitas bem mais delimitadas. O meu cabelo fica bem soltinho, mas ele também fica bem definido. Com pouco volume. Mas se você quiser passar um pentigarfo ou passar um secador, você vai conseguir sim um volume junto com um pouco de definição. Mas aí a definição, ela vai diminuindo ao longo do tempo que você vai aumentando o volume. E não esquece que essa escova você vai encontrar na loja Cachos da Ana. E na loja Cachos da Ana a gente tem cupom de desconto. O cupom de desconto tá aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não deixa de deixar também dicas, se você já usou ela, pra na hora de fazer a sua finalização. Qual é a sua maneira favorita de usar essa escova, se você já utilizou? Não deixa também de me seguir nas minhas redes sociais. Todas estão aqui embaixo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, se você é nova ou novo por aqui. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Então é isso, meus amores. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!